Olá pessoal, nós temos para hoje o início do nosso estudo de cinética química e temperatura, ou seja, como a temperatura influencia a velocidade das reações químicas. E para isso nós temos nossa primeira teoria que vai quantificar esse efeito, que é a teoria de Arrhenius. Então o nosso plano para hoje é entender por que a temperatura afeta a velocidade das reações, conhecer o modelo matemático para descrever isso, que foi desenvolvido por Arrhenius. É um modelo empírico, baseado em dados experimentais, mas tem uma fundamentação na teoria. Então a gente vai conhecer os dois parâmetros da equação que a Arrhenius desenvolveu, que é a energia de ativação e o fator de frequência, e vamos fazer um pouquinho de exercícios aí no meio disso tudo. Certo? Então tá. Tá. Começando então o assunto, eu queria discutir com vocês um fato que está no cotidiano de todo mundo. A gente sabe que temperaturas altas aceleram as reações químicas, e acho que uma das observações mais cotidianas é na cozinha, esse laboratório químico que tem em cada casa. Se você for cozinhar o alimento numa panela convencional, a água dentro da panela vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius, mais ou menos, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo de alguns fatores, mas você vai conseguir cozinhar o seu alimento limitado por essa temperatura aqui. As reações, as transformações químicas do alimento vão ocorrer a 100 graus Celsius, aproximadamente. Na panela de pressão, você tem como fazer uma pressão dentro do recipiente um pouco mais alta, cerca do dobro da pressão atmosférica, e aí isso te leva à temperatura de ebulição da água a 120 graus Celsius. Então o alimento que for colocado aqui, ele vai estar cozinhando, a água aqui dentro está em ebulição, só que é uma ebulição em uma temperatura de 20 graus acima do que o nosso normal. E isso vai fazer com que todas aquelas reações químicas, as transformações que ocorrem no teu alimento, sejam muito mais rápidas, certo? É uma regra prática, assim, que a maioria das reações químicas, ela vai, talvez, dobrar ou até quadruplicar de velocidade a cada 5 ou 10 graus Celsius que tu aumenta a temperatura. Então é óbvio que apenas 20 graus a mais e já fica uma velocidade muito maior. Pois bem, quando você vai traduzir essa observação para a nossa descrição fisico-química, a nossa descrição já com conceitos matemáticos, o que vai mudar numa lei de velocidade? Então, vamos supor que tu tenha uma reação química qualquer, por exemplo, essa reação aqui em que o reagente A se converte no produto B. Suponha que a lei de velocidade dessa reação é uma lei de velocidade de primeira ordem, velocidade é uma constante vezes a concentração do reagente. O que vai mudar? Se você estiver trabalhando numa temperatura T1 mais baixa, a lei vai estar aqui. Digamos que a constante K é 0,10 minutos na menos 1. O que vai mudar se eu trocar para uma temperatura mais alta? O que teria que acontecer para que a velocidade seja maior? Tchê, obviamente, se você não fizer nada para alterar a concentração, a velocidade só pode ser mais alta porque o valor da constante mudou, certo? Então, você poderia ter, talvez, uma constante de velocidade de 0,50 minutos na menos 1. Então, algo assim. Então, ela se tornou quantas vezes mais rápida? Se tornou 5 vezes mais rápida, certo? A reação, supondo que a mesma concentração, nos dois casos, como você multiplicou por uma constante que é 5 vezes maior, a velocidade aparece 5 vezes maior. Faz sentido? Então, tá. Então, nas nossas descrições, a influência da temperatura, ela surge alterando o valor de K. A constante de velocidade pode ser pensada como função da temperatura, então. E a justificativa para isso, por que que acontece esse tipo de efeito, a gente vai ter que retomar a teoria das colisões. Já vimos isso em aula, mas vamos relembrar com um exemplo. Vocês sabem que as transformações químicas, elas vão ocorrer entre reagentes sendo convertidas em produtos e tem as colisões entre partículas que são necessárias para que essa transformação ocorra. Por exemplo, essa aqui é uma reação em fase gasosa, em que átomos de potássio, o vapor do metal potássio, está entrando em contato com moléculas de iodeto de metila, o iodo metano. Nesta reação aqui de cima, o átomo de potássio colide com o átomo de iodo, forma esse agregado aqui, vai ser iônico o caráter dele, um íon potássio menorzinho, e um íon iodeto negativo, que vai aumentar um pouquinho o tamanho da eletrosfera, e sai fora um grupamento CH3, um radical metila. Então, isso só foi possível porque eles colidiram com a orientação certa. Essa colisão aqui de baixo, por exemplo, não tem a orientação adequada, porque o átomo de potássio, ele vai bater no carbono, não vai bater no átomo de iodo, então não vai formar esses produtos. Além disso, precisaria ter a energia adequada, a energia suficiente, certo? Então a gente diz que aquelas colisões que levam aos produtos são as colisões efetivas, só que a maioria das colisões são colisões não efetivas, são colisões que acabam não dando reação, como essa aqui de baixo, ou essa aqui de cima, se fosse uma colisão de muito pouca energia cinética, ela acabaria não dando os produtos também, eles iriam se tocar, se bater de leve, mas iriam acabar se separando sem reagir. Então é isso, as colisões efetivas exigem duas coisas, basicamente, orientação espacial adequada na hora da colisão, e que essas partículas que colidem, elas têm que colidir com energia suficiente, certo? Isso faz sentido? Tá, se faz sentido, ótimo. Bom, a gente fala ainda, né, que existe uma coisa chamada complexo ativado, já mencionamos isso anteriormente, mas vamos lá. Entre, mais um exemplo aqui, entre os reagentes se aproximarem para colidir, e a formação dos produtos, tem uma estrutura que corresponde exatamente a um estado de transição ou complexo ativado, que é essa estrutura onde está meio que quebrando uma ligação química e formando outra, nesse exemplo aqui, certo? é aquela estrutura que tem um valor máximo na sua energia em relação aos reagentes e produtos separados, tá? Então, essa estrutura aqui, ela representa bem o meio do caminho na transformação entre os reagentes e os produtos. Percebe aqui que esse átomo de cloro do meio, ele está parcialmente ligado ao nitrogênio para a esquerda, e parcialmente ligado ao outro cloro à direita, certo? Então, ele representa uma situação de transição. O nome dele é complexo ativado. E a gente coloca isso num diagrama de coordenada de reação, ou caminho de reação, em que a energia potencial dessas estruturas, os reagentes têm uma energia aqui, existe um topo para a energia potencial dessas estruturas, que é o complexo ativado, ou o estado de transição, seria o ponto na curva, certo? A gente chama complexo a molécula com essa configuração de átomos aqui. E dentro dessa curva, o estado de transição seria o ponto mais alto. E aqui do lado de cá, os produtos com mais baixa energia. Então, o estado de transição representa um máximo na energia potencial do nosso sistema, certo? Então, o que ocorre? Se você tem os reagentes, eles vêm colidir, e eles trazem uma certa quantidade de energia cinética, energia potencial mais energia cinética, certo? Uma energia total, que quando eles colidem, ok, eles aumentam a energia potencial, a energia cinética está diminuindo conforme eles sobem aqui, durante a aproximação dos reagentes, mas não chega a ser suficiente para alcançar esse ponto máximo aqui. É que nem você empurrar uma bola ladeira acima, ela pode subir alguns metros na ladeira, mas não vai passar para o lado de lá do morro, certo? Você tem a ladeira no morro, e se você empurrar com força insuficiente, ela não vai passar para o outro lado. Então, aqui é algo semelhante. Se eles vêm com energia cinética que não é suficiente, eles até colidem, mas eles não chegam a formar o complexo ativado, eles chegam a um ponto anterior, não sobem até o topo aqui. Então, sem chances de passar para o outro lado, que é o lado dos produtos. Se você tiver, em contrapartida, uma energia cinética muito alta, eles poderão colidir, se tiver a orientação adequada, eles podem colidir, tranquilamente passam aqui por cima e acabam caindo lá do outro lado, até com maior energia cinética, porque acabam caindo aqui, nesse exemplo, num valor de energia mais baixo, energia potencial mais baixa. Então, é isso. Você precisa de energia suficiente para que a reação ocorra. se você tiver poucas moléculas com energia suficiente, a reação vai ser mais lenta. Se você tiver muitas moléculas com energia suficiente, a reação vai ser rápida. E o que é que decide se você tem poucas ou muitas? Bom, acho que um parâmetro importante, assim, que a gente não pode nunca perder de vista, é a energia de ativação. É justamente o nome de quanta energia é o suficiente. Vamos dizer, o tamanho dessa barreira aqui, energética, o nome dela é energia de ativação. Então, você precisa, né, ver se poucas moléculas ou muitas moléculas têm mais do que a energia de ativação em termos de energia cinética, tá bom? Então, um exemplo, ou até um exercício. Duas reações semelhantes e sendo realizadas na mesma temperatura. A mais B vão produzir C mais D. Só que a diferença é que na primeira reação você tem esta energia de ativação, ou seja, esta barreira ser vencida, enquanto que na segunda você tem uma barreira maior. Qual das duas você espera que seja a mais rápida? pausa o vídeo e pensa? Pensou? Tá, imagino que supondo a mesma temperatura, esta primeira é a mais fácil. Por quê? Porque exige menos energia, menos energia é suficiente. Então, vai ter, obviamente, vai ter um número maior de moléculas aqui que já conseguem superar essa barreira aqui, certo? Muito menos moléculas vão conseguir superar essa outra barreira, que é uma barreira bem mais alta, uma energia de ativação bem mais alta. Então, a segunda reação é uma reação mais lenta, numa mesma temperatura. Feito? Bora lá! Agora, o que que acontece com a mesma reação em diferentes temperaturas? O que que vai acontecer com o número de moléculas capazes de atravessar essa barreira aqui? Ou seja, o número de moléculas com energia suficiente. É claro que, numa temperatura mais alta, o número de moléculas com grande energia cinética é maior, certo? Então, você sabe que temperatura é uma variável que traduz justamente o quanto as moléculas têm de energia cinética. então, com alta temperatura, energia cinética em média é mais alta, então, maior número de moléculas vai estar alcançando esse ponto aqui e passando para o lado dos produtos. A gente diz, então, que numa temperatura baixa, poucas moléculas têm energia maior que a de ativação, temperatura alta, maior número tem energia maior que a de ativação. feita? Aí, né, existe uma maneira de quantificar isso ou de compreender isso que é um conceito lá de mecânica estatística ou termodinâmica estatística que são esses perfis aqui de energia cinética em que nós temos aqui uma fração de colisões com uma determinada energia cinética ou tu pode pensar uma fração de moléculas que tem uma energia cinética maior ou que tem cada valor de energia cinética e você pode ver assim que nessa curva com a linha cinza você tem uma temperatura mais baixa então a maioria das moléculas elas têm uma energia cinética aqui nessa faixa aqui uma faixa de energia mais baixa algumas muito poucas estão aqui nessa faixa de energia acima ou igual a um limiar certo digamos que aqui a seta está marcando energia cinética mínima necessária para a reação ocorrer então essa partezinha aqui pintada de cinza representa a fração das moléculas que vão estar em condições de reagir do ponto de vista energético já essa linha preta representa uma temperatura maior uma situação de temperatura maior então a maioria das moléculas ela está em uma faixa de energia cinética por aqui certo um pouquinho maior do que a anterior e que fração das moléculas está em condições de reagir bom é essa parte aqui pintadinha de preto nessa região daqui para cá certo percebe que não é a maioria das moléculas mas já é bem mais do que no caso anterior então essa parte pintada de preto aqui ou essa parte de baixo da curva preta representa agora uma fração muito maior de moléculas com energia para reagir então isso faz com que a velocidade da reação seja bem maior certo então só as moléculas que estão dessa energia para mais é que você vai observar elas reagindo feito então a gente diz colocando em termos matemáticos eu vou chamar de FEC fração de moléculas com energia cinética maior que a energia de ativação ou seja é a fração de moléculas que tem energia para reagir energia suficiente para reagir e acontece que existe uma expressão matemática para isso logaritmo natural dessa fração é igual a menos energia de ativação sobre RT ou ainda eu poderia escrever que a fração de moléculas que tem energia maior do que a energia de ativação é E elevado a menos EA sobre RT certo então isso aí vai nos levar a formular a nossa ideia tá em que a nossa velocidade de reação ela seria dada pelo que o número de colisões que ocorre por unidade de tempo vezes a fração dessas colisões que tem orientação adequada vezes a fração que tem energia adequada certo então se você multiplicar o número de colisões que ocorre por unidade vamos supor assim só a título de exemplo que ocorrem mil colisões numa unidade de tempo num determinado volume de solução ou enfim do sistema ocorrem mil e que 50% delas tem orientação adequada então eu diria que 500 número de 500 colisões tinha condições de reagir do ponto de vista da orientação mas será que do ponto de vista da energia também bom daí tu tem que multiplicar pela fração das colisões que tinha energia adequada vamos dizer que fosse 50% tem energia adequada então ficou reduzido aqueles 500 vai se reduzir a 250 certo do total de mil colisões metade tem orientação adequada ficou 500 e desse total metade tem energia adequada então metade da metade 250 essa é a lógica da equação aqui que nós escrevemos e Arrhenius ele utiliza esse conceito certo e ele constrói o modelo matemático para calcular a constante de velocidade como função da temperatura K como função da temperatura e como é que ele faz isso ele bota K igual a duas coisas uma constante A que varia de reação a reação vezes aquele fator aquela fração de moléculas que tem uma determinada energia cinética ou maior ou igual que a energia de ativação e essa fração vocês já sabem que ela é menos Ea sobre RT e elevado a menos Ea sobre RT então está aqui a expressão que eu também sinônimo posso escrever assim como exp de menos Ea sobre RT o nome desse dessa constante A o fator A é o chamado fator pré-exponencial ou fator de frequência ele está ligado ao a questão do número de colisões que ocorre e a orientação adequada certo então cada reação química vai ter um valor diferente para esse fator pré-exponencial ou de frequência e ele descreve a frequência das colisões com orientação certa então digamos que eu teria naquele exemplo 500 dentro das mil colisões por unidade de tempo talvez 500 colisões com orientação certa então o valor seria representado pelo A e aqui multiplicaria por essa fração que tem a energia certa essa fração aqui ela é um A dimensional certo é um E elevado a alguma coisa então em azul ele é um A dimensional então por isso o fator de frequência vai ter que ter as unidades da constante de velocidade se é uma de primeira ordem por exemplo em segundos na menos 1 então o A também vai estar aparecendo em segundos na menos 1 e assim por diante com outras constantes de velocidade então o que que tu ganha com a teoria de Arrhenius bom primeiramente se tu tens os valores de A e energia de ativação tu pode calcular o valor da constante de velocidade em qualquer temperatura isso é bem interessante se tu tem o valor de K vários valores de K que tu colhe em experimentos em diferentes temperaturas você tem como descobrir os valores das duas constantes dos dois parâmetros de Arrhenius fator de frequência e energia de ativação e uma vez obtido esse você pode voltar e calcular na temperatura que quiser então também é bem interessante certo exercício eu vou te mostrar aqui alguns dados de tabela te pedir identifica a reação em que ocorrem com mais frequência as colisões com orientação certa a uma mesma temperatura e mesma concentração de reagente são duas reações de primeira ordem que eu estou pedindo para tu cogitar transformação do ciclopropano em propeno e a transformação do CH3NC em CH3CN então olha para os parâmetros de RN e me diz qual delas ocorre com mais frequência as colisões com orientação certa fez a tua consideração tá então o que que tu achou qual tem as colisões com orientação certa com maior frequência bom espero que tu tenha olhado para o fator de frequência valor de A certo então este primeiro tem algo da ordem de 10 na 15 enquanto que este segundo tem algo da ordem de 10 na 13 segundos na menos 1 então o primeiro tem um número muito maior então isso significa que é muito são muito mais frequentes as colisões com orientação certa na primeira reação dessas duas certo isso não quer dizer que essa reação vai ser mais rápida porque você percebe que a energia de ativação dela é bem mais alta então uma coisa é as colisões terem a parte da orientação correta outra é terem energia suficiente para vencer a barreira e a barreira é bem mais alta também na primeira reação feito quero fazer um exercício de cálculo com vocês então vamos determinar o valor da constante de velocidade e o tempo de meia vida para a primeira dessas duas reações reação que transforma ciclopropano em propeno letra a a 700 kelvin letra b a 800 kelvin então tá a gente vai precisar desses valores de a e de ea que estão aqui 700 kelvin eu quero obter o k bom escrevo a rênios fator pré-exponencial vezes aquela fração das moléculas que tem energia suficiente ou seja exp de menos ea sobre rt então eu vou escrever aqui o valor da constante a vou puxar ela pra cá tá aqui energia de ativação opa faltou escrever a unidade faltou escrever a unidade é o que segundos na menos um energia de ativação 272 quilojoule por mol o valor de r vezes t r 8,314 joule sobre mol e sobre kelvin eu gostaria de usar um valor de r que esteja em unidades de energia certo como este aqui do sistema internacional valores do SI vezes temperatura 700 kelvin resultado disso vamos efetuar efetuato também isso dá 5.819,8 vamos deixar 5.820 joule por mol fechou ou 5,82 0,82 quilojoule por mol está escrevendo assim então você tem condições agora de encontrar o valor de EA dividido por RT EA sobre RT você vai dividir a energia de ativação pelo RT é muito importante deixar nas mesmas unidades para que se cancele vou te avisar uma coisa erro muito comum as pessoas misturam os quilojoules por mol e joules por mol tem sempre esse pessoal que não escreve as unidades durante o cálculo e aí eles erram certo então tem que ficar atento tem que ser cuidadoso se não você erra e aí vai ser um fator de mil no teu erro hum bom mas vamos fazer a conta 5,82 dividido não perdão é 272 272 dividido por 5 com 8 2 isso deu 46,7 46,7 deixando em 3 algarismos significativos então a fração seria a fração de moléculas que tem energia adequada ou fração das colisões que se dão com a energia adequada seria exp de menos 46,7 e isso aí vamos botar no cálculo 5,2 vezes 10 na menos 21 certo 5,2 vezes 10 na menos 21 tá aí então é uma quantidade muito 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 pequena de moléculas que está em condições de reagir a essa temperatura certo apenas 5 né 2,2 vezes 10 na menos 21 nossa é é como dizer uma em cada 10 na 20 moléculas né algo dessa ordem de grandeza é muito muito poucas moléculas que a cada instante de tempo estão com a energia adequada para reagir mas para a gente desenvolver o valor da constante de velocidade a gente vai ter que pegar o A que é esse 1,58 vezes 10 na 15 segundos na menos 1 e multiplicar pelo 5,2 vezes 10 na menos 21 e aí gente o que que resulta eu vou pegar aqui vezes 1,58 vezes 10 na 15 8,3 vezes 10 na menos 6 segundos na menos 1 tá aí então temos um valor para constante de velocidade e com esse valor o nosso tempo de meia vida vou puxar aqui para cima nosso tempo de meia vida é logaritmo de 2 dividido pela constante de velocidade então porque é uma cinética de primeira ordem isso aqui resulta 80 vou arredondar aqui 84 mil segundos tá botando com arredondamento 84 mil segundos e isso aqui dividindo por da 1400 minutos ou ainda 23 horas hum então tá é quase praticamente é um dia a meia vida dessa reação na temperatura de 700 kelvin agora tua vez de fazer eu peço que tu faça uma pausa no vídeo e faça o item B tu vai fazer o cálculo a 800 kelvin fechou pausa o vídeo e faz fez? bom espero que tenha feito o desenvolvimento é exatamente igual você vai encontrar este fator aqui para a energia cinética ou seja uma cerca de uma partícula em 10 na 18 vai ter a energia adequada certo você vai encontrar uma constante de velocidade de 2,74 vezes 10 a menos 3 segundo na menos 1 um tempo de meia vida portanto de 250 segundos mais ou menos ou 4 cerca de 4,2 minutos então tá aí talvez não seja exatamente igual porque teve algum arredondamento no teu cálculo mas se encontrar em linhas gerais esses valores aí tá ótimo feito então tá ficamos por aqui nesse momento qualquer coisa entrem em contato e vamos tirar as dúvidas que houver